Roger, levou, buscou a tabela, lance, lindo pra dentro da área, pintou! GOOOOOOOL! No vitória! Rony, pé direito, novo levantamento, desvio, sai o pintor, a chance pro empate na hora que exa o tiro! GOOOOOOOL! Luiz Alberto empata o jogo! Aí a disputa pelo meio, chegou o time do Fluminense pra fazer GOOOOOOOL! Rony! Chegou o time da vitória, pra dentro da área, a bola perigosa, pintou o gol, passou, passou! GOOOOOOOL! 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 Rony! Obrigado.